Com relação à questão da imunidade de rebanho, é muito importante que as pessoas saibam o seguinte, nós estamos falando de uma infecção por um vírus RNA. As pessoas não sabem exatamente o que é isso, então se vocês me derem 30 segundos para explicar, eu agradeço. RNA é um tipo de material genético que a gente tem, e esse tipo de material genético que existe na natureza, ele tem uma tendência a sofrer mutações, principalmente com relação à questão viral, sofrer mutações com muita facilidade. Então, ela sempre foi, era e é e sempre será, muito esperado que vírus com base em material genético de RNA sofram mutações claras ao longo do tempo. Enquanto nós estamos conversando aqui, o vírus está mutando centenas de vezes, e centenas dessas mutações não têm importância para a gente. Existem algumas poucas em que isso acontece e muda, por exemplo, o grau de transmissibilidade do vírus ou a capacidade dele de fazer uma doença mais grave, são nessas variantes que a gente chama, é que a gente acaba se concentrando. Então, isso tudo é para explicar que uma imunidade de rebanho natural dentro do SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 é impossível de ser atingida. Não é uma estratégia inteligente, ela é impossível de ser atingida. Por que a gente consegue fazer isso com a vacinação? A gente consegue fazer com a vacinação porque a gente consegue induzir uma resposta ao mesmo tempo e muito mais sólida, aparentemente, do que a infecção natural. E num período de tempo mais curto. Então, a gente consegue mobilizar aquelas pessoas e o sistema imunológico delas ao mesmo tempo, de forma mais clara. Então, e outra, né? A gente atinge a imunidade de rebanho com a vacinação sem sofrimento. Eu não posso imputar sofrimento e morte a uma população simplesmente pensando em atingir uma imunidade de rebanho. Isso não existe. Para mim é muito estranho que a gente discuta esse tipo de coisa. Não tem lógica. Não tem lógica.